O vereador Serginho comentou a visita que os membros da Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI da Saúde, fizeram a UPA San Marino. Aí eu e o vereador Diego, o vereador Moisés, nós identificamos uma paciente que chegou às 8 horas da manhã, ficou vagando, vaga cross, tá, para fazer uma tomografia no regional, 11h30 da noite a pessoa estava ainda dentro da San Marino. Então, é uma questão também para se colocar no nosso relatório da CPI, esse sistema cross e, como eu falei, com a gestora lá da UPA San Marino. Essa questão do fluxo de atendimento, médico, medicação, exames, raio-x, laboratório, então esse fluxo tem que melhorar. Então, não podemos, né, é uma OS que recebe muito recurso, deixar o paciente lá, entre aspas, largado.